Cantando a música, quase sem querer de legião urbana, banda Sou Gênesis! Claro, tranquilo, tudo... Fazer força pra isso, né? Quero ver, será que tá tudo sob controle e você? Você bebeu demais já, cara? Um monte já, hein? O Silas, também uma premium, um conte, é demais, hein? É demais! É boa cerveja? Certeza! Ó, o Márcio Delove, ele quer uma caixa da premium levar pra casa! Um caixinho pra você, né? É isso aí! Muito bem! E hoje? Vai dar quem, hein? A gente, com certeza! Ah, vocalista! Esqueci seu nome, cara! Ah, só pra sacanagem! Esqueci nada! Fernando, vocês vão ganhar? Com certeza! Vocês já ganharam hoje uma conte aqui, bicho? É, sempre é bom, né? Sim, sim, é bom, muito bom! Você está bem? Falamos com o São Paulino aqui, o Ronaldo, tudo bem? Alter! Não é Ronaldo, olha só! São Paulino e o Ronaldo, é o Walter! Walter, como é que tá pra hoje? Ó, hoje a gente vai tentar fazer tudo aí, por causa que a batalha é dura, mas a gente vai lutar! Agora vocês detonaram na internet, tem uma pontuação fantástica! Os amigos, cara! Os amigos saiam pra isso! Eu tenho andado distraído, impaciente e indeciso E ainda estou confuso só, que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação pro que eu sentia Como um anjo caído fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo A ponto de saber tudo Já não me preocupe se eu não sei por quê As vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito 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 Valeu aí todo mundo, valeu que vem pela gente, beleza? Valeu mesmo, valeu a participação de todos.